Não tinha noção como era feito o trabalho, pela bagunça que tinha, não sabia nem por onde começar, não encontrava nada, e só bagunça, cada dia que passava eu fazia mais bagunça, porque o que acontecia? Eu procurava uma tesoura, não tinha, com tantas tesouras eu não achava, agulha também é a mesma coisa, revista, tecido, e não sempre eu estava comprando, e com essa arrumação eu acabei conseguindo vários tecidos que estavam guardados, muitas agulhas, as tesouras, linha, então assim, agora eu já consigo encontrar quase tudo, eu quero continuar, e até o fim, então assim, eu acho que pode melhorar muito mais, queria agradecer a você também, porque eu acho que foi uma participação muito importante, eu acho que eu não conseguiria deixar do ponto que está igual está hoje, então assim, para mim está sendo bom que eu sei onde, pelo menos, o meu trabalho está sendo mais facilitado, porque eu peguei aqui só o tecido que eu precisava de usar ontem, para fazer aquela encomenda que está em cima do sofá, então assim, eu acho que o tempo que eu gastava para procurar todo o material, eu acabava perdendo muito tempo, e não conseguia produzir a quantidade que eu tinha que levar, a quantidade que eu precisava de entregar, então eu acho assim que, para mim, esse trabalho foi muito importante mesmo, e apesar que a gente não imaginava que poderia ficar desse jeito, sem a gente, só boa vontade mesmo, sem a gente precisar de pagar nem um centavo, então assim, para mim, um valor muito grande. Música 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 A CIDADE NO BRASIL